Vamos ver o que vai acontecer aqui Tá largando por dentro, a última curva ali é meio ruim de fazer, toma cuidado pra você não acertar o cara de fora, que o carro não estarça direito É, aconteceu isso na corrida passada, o que eu tava fazendo na rispa Então Obrigado, Rick A corrida é muito rápida, depois inverte o grid então Stay behind the safety car in the right column Ok, Tony Ok, get ready Let's go On your right Still there Still there Clear right Clear left Mostar da largada ou não? E aí Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Car right, clear right. B3, track limits, watch those lines. B3, track limits, look out for the pit speed limit. Okay Tony, going out of track limits, keep it between the lines. Clear left, car right, clear right, left side, he's still there, he's still there. B3, track limits, hold your line, clear left, left side, clear left, car right, hold your line, hold your line. He's still there, right side is clear, car clear right. B3, track limits, watch those lines. B3, track limits, watch those lines. B3, track limits, watch those lines. Pô, a briga tava boa, que pena. B3, track limits, watch those lines. 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 C4, track limits, watch those lines, watch those lines. B3, track limits, watch those lines. B4, track limits, watch those lines. Good luck, guys. Good luck, everybody. Thanks for having me. I'm really enjoying this, really cool. Really cool. Okay. Stay, safe. Don't let Tony win. Isso é fácil, eu vou me matar, não se preocupe, vai acontecer O tempo do avião é 23 celsius, 25 laps 25 voltas, agora eu não posso tomar muito Off track, fique esperto no teu retrovisor na freada da 1 Estou atrás do carro de segurança na direita Boa sorte Obrigado O Barreto fala rápido que ele acha que eu tenho um spotter fia da mãe que fica falando na minha orelha o tempo inteiro lá Não acelere antes do verde, coloque Ok, mate, get ready Green, green, green Clear left A car left Still there He's still there Still there, clear left Well done Tony, good start Well done Tony, good start Well done Tony Well done Tony Come on Tony, one more lap Keep it together, we'll win this Good consistency, keep them coming The gap behind is now, 4.8 seconds Okay 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 Okay